Eu não presto mais, eu te amo Eu não presto mais, eu te amo Se você brincar novamente eu vou-me embora Mas ouça bem o que eu digo agora Eu não presto mais, eu te amo Eu não presto mais, eu te amo Minha vida foi sempre assim, mas não vou mudar Se você quiser vou modificar Eu não presto mais, eu te amo Eu não presto mais, eu te amo No meu carro fujo de tudo, sempre correndo Só vou parar você me querendo Eu não presto mais, eu te amo Eu não presto mais, eu te amo Todo mundo diz que eu tenho a vida agitada Que sou playboy e não valho nada Eu não presto mais, eu te amo Eu não presto mais, eu te amo Eu não sou capaz de amar ninguém de verdade E eu só penso em minha vaidade Eu não presto mais, eu te amo 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 Acontece que já não é o que estou falando Pois ninguém sabe que eu estou amando Eu não presto mais, eu te amo Eu não presto mais, eu te amo Eu não presto mais, eu te amo Todo mundo diz que eu tenho a vida agitada Que sou playboy e não valho nada Eu não presto mais, eu te amo Eu não presto mais, eu te amo Eu não presto mais, eu te amo Eu não sou capaz de amar ninguém de verdade E eu só penso em minha vaidade Eu não presto mais, eu te amo Eu não presto mais, eu te amo Eles vão, meu bem, condenar-me em cada gesto E vão falar também que eu não presto Eu não presto mais, eu te amo Eu não presto mais, eu te amo Acontece que já não é o que estou falando Pois ninguém sabe que eu estou amando Eu não presto mais, eu te amo Eu não presto mais, eu te amo Eu não presto mais, eu te amo Eu não presto, mas eu te amo Ô, musicão Que vale o coração, que vale o coração Que tá pisando, tá pisando no roqueiro